A polícia fez o cerco, a polícia fez o cerco A polícia lá, tá pegando Você abaixa aí, doutor Onde? Onde é? Vaza! Agora o bicho vai pegar aqui Vem no chão, vem! Para, você é baixo ainda, não, não Sai daí, sai daí Isso aqui que eu faço Não, não É o negócio que tá ficando feio aqui, a gente Me cercaram lá, cercaram o cara lá emboscado agora ali E vem mais polícia, vem mais polícia E vem, nem vou fugir, nem polícia cercando Vamos recuperar os 40 milhões de dólares roubados no Paraguai E vem mais polícia